Olá, todo mundo. Eu passei de um minuto e o banheiro se tornou um banheiro. Vamos comer? Vamos comer isso aí, gente? Não, não, não. Vamos comer. Vamos comer, gente. Para, chega. Não faz assim, Carlinhos. Limpa. Isso eu sabe. Limpa a boca. Eu vou limpar, mas a gente vai comer isso aqui um pouquinho antes, né? Tem que comer um pouquinho. Bota no pratinho aí, Zezô. Olha a gente, eu tenho. Põe no pratinho. Eu confiei que vocês iam comer direitinho. Você lembra que eu pedi que vocês comerem isso aí direitinho? Eu vou ir no banheiro. Vocês não estão com fome? Comem. Vocês vão estar com fome. Tem que comer para crescer, tá bom? É, está hidratando a mão com o abacate? Nice. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.